Então, meus amores, eu aqui de novo com mais uma decoração. Essa semana agora seria pra ser somente vídeo de receita, mas eu resolvi postar esse vídeo aqui porque eu sei que tá chegando a data especial e aí se você quiser fazer... Bom, eu tô mostrando aqui como eu tô fazendo essa gota, porque é tipo uma gota, mas a gente vai usar lá na frente como se fosse balões, tá? Eu tô usando só de um tom, você pode usar o tom que você quiser. E vou mostrar também como se fazia o coração, que pode estar vermelho, tá? Eu não quis colocar muito não, porque era só pra casa mesmo. Na sua casa você coloca um pouco vermelho. Cuidado pra não amargar. A receitinha desse suspiro já tem aqui no canal. Então é só você ir lá pegar, te girar com o que você quer, fazer com balões coloridos, enfim. Eu tenho mais uma ideia também usando essa técnica, essa dica, enfim. Vamos ao vídeo. Pois é, tá? Enfim, a receita eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Feito isso, vamos pra nossa decoração, que vai ser bem simples e bem básica. Pra quem tá vendo os vídeos aqui, é como espatular, mas também não sou aquela expert no assunto. E essa dica eu peguei algumas fotos da internet, enviei pra loja e a moça imprimiu. Eu imprimi acho que deu oito, não, oito, não, seis na folha. Não, perdão, oito na folha, tá bom? Aqui a gente coloca o nosso chantilly batido e hidratado usando um bico. Eu tô usando um bico pequeno, mas o ideal é você usar um bico mais grossinho. Esse bico é a primeira vez que eu tô usando ele pra fazer esse serviço, tá? Porque aí você não pode ficar muito, espatulando muito, porque pode arrancar e aparecer o bico. Então é bom sempre um pouquinho mais de chantilly, pra não ter problema na hora de espatular, tá bom? E aqui também, gente, se você não é muito bom pra espatular, deixar lisinho, enfim. Passa uma espátula ali, passa um gato, vai ficar legal. Confira em você. O importante é a gente tentar preencher, pra na hora que a gente for alisar não dar bolha, tá bom? Na verdade, hoje, gente, não seria nesse vídeo. Era pra ser outro, mas já tá até editado. Mas eu achei que esse é mais legal pra postar agora. Que aí, se vocês gostaram do resultado desse, eu volto com mais duas ou três dicas pra vocês, tá bom? Agora, gente, é gostar não é só assistir, não. É gostar e deixar comentário, deixar o like, tá bom? Já tô com três modelinhos aqui bem legais. Então, se vocês forem bem generosas deixando o like aí, eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Talvez até montando bolinho menor, beleza? Bom, e aí com essa espátula mesmo que a gente tem que dar pra cortar pudim, cortar bolo, Na verdade, né, pegar bolo. Não vai cortar bolo nenhum com essa espátula, não. Tem que ser que cortar com a faca e tirar. Meu bolo é bem molhadinho e bem fofinho, então não fica legal cortar com essa espátula. Deveria ser proibido cortar bolo com isso aí, gente. Isso aí pra retirar o bolo. Corta com uma faca. Feito isso, agora vamos pegar a nossa espatralizadora. Deixar esse bolo bem lisinho, bem bonitinho, gente. Até porque esse bolo não vai ter bico nenhum, né? Então vai ser ele, papel de arroz, papel de arroz e ele. Então tem que estar bem lisinho. Por isso nesse momento aqui o chantilly também hidratado é bem legal. Como hidratar o chantilly, Cris? Eu já fiz um curso uma época que a moça hidratava com água bem gelada. Então ela pegava uma água, botava num copo de descartar e colocava no freezer. Quando ela era bem gelada, bem gelada, igual criando aqueles cristais, né? Era o ponto bom pra hidratar o chantilly dela. E pode ser com leite condensado e com o próprio chantilly. Com o próprio chantilly, sem bater, acaba que gasta mais. Então eu uso mesmo leite condensado, gente. Fica um pouco mais caro, mas enfim, eu uso leite condensado. O arco eu deixo mais leve, fica aquela cor leve, sabe? Cansa menos o braço na hora de hidratar, eu confesso. Mas, eu ainda prefiro leite condensado. Mas aí, enfim, é de vocês, tá? Aí ali em cima, vocês veem, quando a gente alisa assim, que fica em cima, uma parte, não em cima ou embaixo, uma parte que a espátula não pegou, é só você repor de novo e taca ali em pau e vai alisando. Tem que estar bem lisinho, gente, esse modelinho, tá bom? Cris, não sei alisar. Então tá bom, você vai pegar aquele pincel de silicone que a gente passa manteiga nas formas e pronto. Passa ali, passa um garfo, joga um granulado branco. Claro, né, que é a parte que você vai colocar o papel de arroz, você não vai jogar granulado. Você pode colar o papel de arroz, depois jogar um granulado branco, jogar um coco. Tudo isso pra disfarçar se você não souber alisar, tá certo? E agora vamos pra parte do papel de arroz, que eu pedi pra imprimir, né? Tirei só um... Eita, gente, eu narrando só uma coisa, né? Claro que não, a gente vai tirar essa pontinha pra dentro, bem retinho, cuidado, redobrado nesse momento, pra gente não deixar essa barriguinha. E outra coisa, gente, essa parte não pode ter preguiça. Você tem que tirar esse excesso, limpa lá no bolo da batedeira e depois limpa num paninho molhado num papel. Hoje eu estou usando papel. E enfim, é isso. Sem pressa, galera, sem pressa. Diz que pressa é o inimigo da perfeição, né? Então, bolo não tem que decorar bolo com pressa. Os dois últimos que eu decorei com pressa não ficou como eu queria, 100%. Claro que a pessoa que comprou, amou, achou lindo. E eu não fui um pano também, não estava tão ruim assim, não. Mas com pressa não dá nada, gente. Não fica legal. Quando vai um glitter, ainda vai, né, gente? Agora, quando é um bolinho branquinho assim, não tem como ser pressa. Tem que ficar ali, ó, alisando. Esse bolo, gente, acho que é a primeira vez que eu decoro um bolo aqui no canal. Não, tirando meu aniversário. Que eu decoro um bolo aqui pro canal, que não seja pra vender. Esse aqui eu fiz pra gente mesmo. Inclusive, o recheio é novidade. Vai vir com o bolo no pote, já foi aprovado. Já aqui em casa e pro avizinho aqui eu passei um pedaço. Então, está mais que aprovado, tá? Em breve no canal. Gente, assim, se você está no canal e está esperando receita, não saia do canal agora. Fique, porque tem bastante coisa boa, tá? Eu estou tão arrumando um tempinho aqui pra começar a colocar. Eu tenho muita coisa boa. Bolo no pote, fatia que é novidade, fatia que é diferente o sabor. Enfim. Decorações, tá bom? A gente vai treinando, vai testando. A gente é ousada. A gente não para. E agora sim, minha gente, vamos para o nosso papel de arroz. Como eu já disse, deu oito figurinhas. Essa aqui eu vou mostrar. Eita, mais uma vez. Gente, eu estou narrando, né? Por isso que dá isso. Então, limpar. Eu estava limpando e depois parei. De gravar e fui limpar. Porque, gente, não é tão fácil assim limpar, não. É que é um tempinho, senão você borra todinho. O mais legal é você tirar o excesso com a ponta da espátula. E só depois que você use o paninho úmido ou o papel toalha, tá? E tá a cadeia limpando. Por que eu estou mostrando limpando? Pra vocês verem que não é tão fácil. Não é fácil assim não, gente. Agora, vamos para o papel de arroz que a gente cortou ali e tirou. Pra não ficar muito basicão e ter um alto relevo. Inclusive, os outros modelinhos que eu mandei fazer tem alto relevo que eu quero usar. Eu cortei a parte do balão e vou colocar o que a gente fez, né? Que assamos, enfim. Cris, por que você não gravou os suspiros aqui pra gente? Por que, gente? Ia ficar muito longo. Esse suspiro eu estava com medo de escurecer e não consegui mostrar pra vocês há tempo. Então, eu não lacei ele em 160 graus. No meu caso, meu fô, eu dei 160 graus. Mas, no caso, na sua casa, onde estiver, você pode colocar aquela colher de pau pra deixar o fogo meio que aberto, tá? Só que eu lacei esses meus no 1980 mesmo. O que que aconteceu? Ele deu que estourou embaixo, criou um pezinho, né? Como se fosse o tal do macarrão que eu faço aqui em casa e não cria pé. Aí, o suspiro resolveu criar o tal do pé. Enfim, como aí ficou com um pezinho, um ficou legal, ficou gordinho, ficou mostrando. Eu fui lá e cortei, tipo, eu mei, como se fosse sanduíche. E fui encaixando e esse é o resultado. Eu espero que vocês gostem, tá, gente? Peguei um pozinho ali perolado. Seria perolado, mas não tinha perolado. Acabou. Eu usei no último bolo, então eu peguei uma ali que eu esqueci o nome. Tô dando uns toques assim, ou assim, só no alto relevo do... Não todo, só naquela pontinha que mais aparece pra dar esse brilho e ficar legal. E pode perceber que dá pra parecer diferente, fica diferente, tá? Gente, esse foi o bolinho. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vamos tirar umas duas fotos com algo diferente. E isso eu indico vocês também a procurar dois ângulos. Um ângulo claro, um ângulo escuro, um ângulo verde. Sempre tire duas, três fotos pra depois você escolher qual vai ser a melhor pra você mostrar para o seu cliente, tá bom? Tirei essa aqui. Achei bem legal, pegando o fundo lá da sala, que ficou um brilho, né? E tirei essa outra aqui. E aí, o que vocês acharam? Deixa um like, beijinho e me segue lá no Instagram. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto